Meio ambiente. O Brasil tem indústrias gigantescas de papel. Infelizmente, algumas são multinacionais. Não estão muito preocupadas com o que acontece aqui. Mas o governo até poderia impor uma taxa sobre a indústria de plástico para que fossem realizadas pesquisas para substituir o plástico, onde for possível, por produtos biodegradáveis. Quem mais ganharia com isso seria a própria indústria de papel. É lamentável a gente andar pela cidade. Eu agora mudei para um lugar onde isso se tornou visível, flagrante. Ver saquinhas plásticas de cachorro, de lixo, tudo, nas calçadas. É óbvio que isso atrapalha a drenagem, vai a fauna, a flora, porque isso vai para os rios, vai para tudo. Então, por ignorância da nossa parte, omissão, leniência, ou falta de percepção do que nós teríamos capacidade de fazer, nós estamos degradando o meio ambiente de uma maneira severa. A estiagem até está mostrando nos rios, as garrafas, pet, tudo isso. Tudo isso poderia ser substituído por material biodegradável. Ah, mas vai mudar a qualidade, o sabor. Paciência. Nós temos que nos adaptar a produtos que não sejam permanentes e permanentemente agressivos à fauna, à flora, ao meio ambiente. Vamos pensar nisso. E a indústria de papel tem que ter, vamos dizer assim, o seu papel. Ela tem que ser intimada. A indústria de plástico, de papel, etc., os cartéis, a produzirem, a apoiarem pesquisas, tecnologia, desenvolvimento de soluções aceitáveis. Então, vamos fazer isso.